Chegamos a civilização com internet 4G e agora apesar do sol está marcando 14 graus É rapaziada, e a cidade aqui é Imbau Agora eu vou com destino a Pucarana Vou mandar mensagem para o senhor Hinaldo do canal Hinaldo e Marla Será que eu vou conseguir encontrar com ele? Vamos achar ele por cá Senhor Hinaldo, está aqui ele Vou mandar minha localização em tempo real para ele E ver se eu consigo encontrar com ele Vamos acessar aqui a esquerda Agora a direita Agora a esquerda Posto de combustível aí Se vai se calibra os pneus ou eu rodo mais um pouco? Sim Então aí Banco Duro vamos com destino a Pucarana, Londrina E daqui um pouco nós voltamos Acelera Banco Duro Acabou a boleta, filhinha Acelera agora E aí E aí Então é isso, fiz uma parada aqui, aí está a rodovia, que é a rodovia do café, acho que é a BR-376, se eu não estou enganado, é o número dela, aí está a senhora Banco Duro, estava falando com a rapaziada do grupo e apoiadores, inclusive o senhor Silvano, em breve vocês vão conhecer a lenda Silvano de Dourados, aproveitei e calibrei, fiz uma calibragem, ou os pneus da motocicleta, e agora vamos naquele sentido, lá, vamos naquele sentido, por cá melhorou mais, ainda está frio hein rapaziada, mas está melhor do que lá naquele off-road, aquele off-road estava demais, demais mesmo, mas é isso, vamos meter marcha, e não vou conseguir encontrar com aquele casal que eu tinha falado para vocês, que é o senhor Rinaldo, canal vagabundo, não vai dar certo, quando está enrolado, vamos meter marcha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E adivinha só, é rapaziada, agora o senhor sol saiu hein, tem umas nuvens meio tímidas por lá, por cá, mas, acá estamos hein, deu uma esquentadinha, graças a Deus, aí está a rodovia 376, estamos aqui na Serra do Cadeado, fizemos uma paradinha básica e clássica, por cá, porque ninguém é de ferro né rapaziada, depois de todo aquele tempo fechadão e tudo mais, merecido né, a minha ideia era fazer um arroz e uma calabresa e tudo mais, mas ainda tem aquele bolo, e acho que eu vou encarar ele hein, olha o que temos aqui do outro lado, uns cordeiro, e aí cordeirito, tudo bem filhinho, está me ouvindo ou não? E são bastante hein, olha lá, então vem agasalhada com esse pelão aí hein, solzão e pá. Nossa, e tem mais lá no fundo hein rapaziada, cadê ele, cadê, 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 ali está ele ó, é, ovelha escaladeira, Show demais hein rapaziada, e lá vem um careteiro hein Cleilson, olha o bitrem, rapaziada fala aí em bitrem, tá subindo ali, e passou um motociclista ali, vocês viram né, eu, depois que eu fiz a calibragem do pneu da motocicleta, ou a rodovia melhorou, ou a calibragem deu certo, eu achei que ficou bacana hein, não tá estimando tanto, achei que ajudou bastante, aí Cleilson, aí vai irmão hein, Serra do Cadeado hein rapaziada, aqui na BR 376, no estado do Paraná, Rio Céu, uhul, acabaram as araucárias, não vejo mais elas hein, isso quer dizer que aqui já não é, bom frio, mas é isso, vamos fazer um lanchão por cá hein, vamos comer? vamos comer? vamos comer? vamos comer? vamos comer mais uma torta, torta de banana, com canela, hum, delícia hein rapaziada, muito bom, uma coisa ia andar com pressa, outra coisa ia andar sem pressa, ainda mais um tempo desse, hum, Serra do Cadeado hein rapaziada, e aqui a torta de banana, a esposa do Denilson fez, ó vou fazendo a torta, você vai encontrar com o Max hoje, leva essa torta, um ponho, ele encontrou comigo, me falou da torta, almoçamos, metemos macha, e ele falou assim, ah nem por uma torta, mas queria levar, eu falei assim, mas com certeza eu vou levar essa torta, hum, pensa numa torta deliciosa hein, torta de banana, com, olha só, olha, não sei se vai, captar muito bem, ah, a câmera tá aqui, olha pra isso, Ednei, muito obrigado hein, uma delícia, e vamos chogos, e é isso, é hora de deixar o paraíso, e aí ó, acho que aqui tem uma valeta hein, uns negócios meio coberto aqui, melhor eu voltar por onde eu vim hein, vai que tem uma valeta aí, esses matos tá cobrindo, eu não vejo, como eu vim por aqui, por aqui que eu vou voltar, tá cheio de peão no chão, aqui eu sei que não tem valeta, rapaziada, gostoso demais, para aí hein, e vamos passar o carreteiro, é um Mercedes, 19 e 25, 19 e 25 Mercedes, e agora saiu o solzão com força hein, rapaziada, olha para esse céu, Serra do Cadeado, meus amigos, olha só, chega a ser até um crime, não parar em um paraíso desse, olha para esses, olha para essa plantação de trigo, rapaziada, eu acho que aquilo ali, é uma espécie de parasita, segundo o senhor de Nilce, mas é lindo, lindo, e esse aqui é aveia, ele tinha falado, e isso aqui, é o estado do Paraná, rapaziada, que espetáculo, é mais plantações aqui ó, de trigo também, e aí banco duro, tá gostando, sim ou não, sim, tá gostando, rapaziada, lindo, 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 lindo demais, aí Cleio, carreteira metendo marcha, e aí banco duro, não vai cair daí não né, rapaziada, lindo demais, muito lindo, dá vontade de deitar aqui nessa grama, e ficar deitado aí o tempo todo, cê tá doido, para um pouquinho aí filhinho, para apreciar a paisagem, cê tá doido, lindo demais, olha para isso, é que aqui o sol pega melhor, tem uma visão melhor, mas é lindo, 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 vamos enviar umas fotos e uns vídeos para a rapaziada do grupo, Jesus amado, obrigado Senhor! E esse é São Francisco das Chagas, que fica aqui em Califórnia, e essa aqui é a senhora Banco Duro, é rapaziada, é a BR-376, a rodovia do café, deixei a Serra do Cadeado, estou aqui ó, nessa região, é uma rodovia bem movimentada, e aí é o sentido que vai para o centro da cidade, e aqui tem mais uma, estátua Nossa Senhora Aparecida, acho que aqui pega melhor, está contra o sol, está complicado. São Francisco das Chagas, é uma estátua gigante, de São Francisco das Chagas, que fica aonde? Fica no estado do Ceará, né rapaziada? acho que é uma das, estátuas maiores que tem, religiosa, que é de São Francisco das Chagas, fica no estado do Ceará, já fui lá uma vez, e a minha esposa, pretendo voltar mais vezes lá, quem sabe nessa viagem, que vocês estão vendo esse vídeo, de repente, eu já estou aí no estado do Ceará, próximo à Fortaleza, na estátua de São Francisco das Chagas. Apucarana Maringá Londrina, perímetro urbano de Califórnia, então é isso. Ah, cá estamos. Nossa, tem uma igreja bonita lá, tipo daquelas Barroso, né? As torres delas, estão naquele estilo Barroso, redondo. Vamos lá dar uma olhada na igreja? Vire à esquerda, na rua João Voltarelli. E lá tem uma estátua também, de São Francisco das Chagas. É, realmente é linda, hein? Nossa, bonita, hein? A praça, a igreja. Parabéns aí, a Prefeitura de Califórnia, por essa obra. E aí, Música E é isso. Parei aqui para fazer mais um abastecimento. abastecimento agradecer aí ao senhor Jorge motogrupo rolê de domingos por esse abastecimento muito obrigado em Jorge eu acabei de passar por Maringá e já tava acabando a quadrada em rapaziada já não tava aguentando mais a maioria dos postos de combustível que eu tava passando a gasolina tava 5,30 e a moto tá com dois pauzinhos eu falei assim eu acho que eu vou abastecer a gasolina começou a ficar 5,40 5,50 5,60 quase parei na entrada de Maringá para fazer abastecimento 6 reais meu amigo que isso é por causa que eu pensei em fazer um abastecimento e a gasolina aqui eu acho que tá 5,49 a gasolina comum a cidade aqui é Mandaguaçu é isso irmão Mandaguaçu no estado do Paraná 50 reais meu jovem 50 reais então agradecimento aí ao senhor Jorge e aí Jorge tô por cá hein rapaz boa tarde vou passar no débito tá não só um instante eu vou achar minha carteira aqui né nesses monte de bolsa bastante carretas por cá também valeu moça obrigado Deus abençoe agora só vem dirigir até o senhor banheiro que tá naquela direção enquanto a banco duro fica ali ô irmão posso ir no banheiro deixar a moto aí tem algum problema posso ir lá então tem alguma rapaziada que me pergunta né como que eu faço para fazer abastecimento e agora tá explicado né quando não vou na rodovia aí na posto de combustível mesmo a gente vai no conhecer um barrerão pato pede só por o irmão ficar de olho na nossas coisas ó ó ó ó ó ó agora sim em Primeiro eu vou chutar uma laranja e depois eu vou comer essa banana. Próxima cidade, Laranavaí, eu acho que é a próxima cidade, hein? Pra andar em rodovia, principalmente a 376, tem muitos campos e plantações, principalmente de trigo. Por aí você não encontra barco, gachoeira, mata, não encontra nada disso. Não tem nem como parar, o ideal mesmo é meter marcha. Depois que coloquei trinta e uma liga no primeiro dianteiro, melhorou muito, hein, rapaz? Acho que eu vou colocar mais uma na cabeça. Ficou bom. Até agora eu vou correr 270, 280 quilômetros hoje. Poder pouco pra caramba, hein? Agora são 13 e 20. Minha média de velocidade é entre 90 e 95, 100. Nessa rodovia aí, que é duplicada e tá boa. Dificilmente eu saio dessa velocidade. Tanto faz. Subida, descida, reta, curva, curva, curva tem que diminuir, viu que ligoso. Até nas curvas eu percebi que a moto ficou melhor. O pneu, uma canalidade mais alta. O pneu vai aparecer no YouTube, já tá aparecendo tu aí, hein? Já apareceu eu aí? Aí. Tu vai se inscrever aí ou não? Vou se inscrever, senhor. Se inscreve aí que em breve tu vai aparecer novamente aí, ó. Só que aqui eu sou conhecido só como Kiko. Kiko? Mas tu parece com Kiko mesmo, né? Nem que falar anjo, nem que falar não sei quem que é, né? Tu anda de moto? De moto. Qual que é tua moto? Não daquelas ali, não? É azul que tá ali. É azul? Tu já fez alguma viagem com ela? Viagem longa, longa. E tu já foi pra onde? Não sei que viaja longa, não. Mas pra dentro, não sei lá. E foi pra onde? Pra resto não? Vai de Camporão, pra frente. Camporão? Tem cachoeira, tem... Tem alguma coisa aqui nessa região? Aqui nessa região tem. Do lado de Horizona ali tem que cachoeira boa. É? Horizona, Polinópolis. Eu tô indo nesse sentido aí. Talvez eu chegue lá em Nova Andradina, pra aqueles lados. Mas tu tá indo em direção da barragem de Rosana, né? Isso, tá indo pra aquela barragem lá. Então Rosana tem uma praia boa, né, Rosana? Eu acho que eu já vi uma vez lá. Você tá próximo da rodovia lá. É, chega na coisa, você tem que passar na balsa pro outro lado. Aí você vai na prainha de Rosana. Prainha de Rosana? É. Bom, vou acelerar e de repente eu consigo pegar a luz do dia lá, né? Apesar que lá no Mato Losso tem uma hora a menos, né? É, vai dar o quê? Deve 190km que tá na barragem? 170km? Ah, deve chegar na luz do dia lá. E aí, meu jogador? Ó, só na Coca-Cola, hein? E você é o... Vitor. Vitor. Tá parecendo o Ângelo nessa filmagem aí? Aí ele pega... Tem barriga ou sem barriga? Sem barriga nem barriga. Ele dá 800km ali na moto maravilhenta. E aí? Aquela... Aquela laranja lá é tua? Rapaz, eu tô andando devagar com ela, não? 240. Ah, rapaz. É zona voada. Ah, rapaz. Cuidado com essas carreiras, hein? Quem anda devagar cai, quem anda mais rápido também cai. Caio é uma caída muito pior ainda. E tu viaja com aquela moto? Que moto que é aquela? As oitocentas. As oitocentas? E tu viaja com ela ou só dá rolê de inferno? Ah, 100, 200km. Aí tu passa pelos caras, os caras chegam a se assustar. Ah, é isso aí. Já descansei, eu vou meter marcha agora, hein? Metei marcha. Porque eu não posso enrolar muito, porque vai se conhecer e eu não gosto de andar à noite. Eu tô vindo da onde? Eu tô vindo. Hoje eu saí de reserva. Aqui pertinho. Um ladinho. Um ladinho. E eu fui pra onde, com aquela moto ali? O Rosana, mais longe. Maior da Serra. Oi, Rosana. Onde você tá indo? Maior da Serra. A pista é boa aqui, né? Duplicada. Tem umas redas. Tá com o cara a meter marcha. Tchau. 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 Tchau.